Você vai fazer alguma gracinha no começo ou não? Não, não tô com clima. É sério, amor, eu tô nervosa, eu vou passar mal, mas eu tô muito sensível. Meu Deus. Fala, fala, meu povo bonito, que eu vou adorar esse quadro, porque eu já tô vendo a cara dela aqui. Não, vocês se preparem, vocês se preparem, porque vai ter muito meme nesse quadro, porque só de falar, Mariano falando, o que vocês mandaram já... É, eu tava indo pra uma conversa, né, e postei uma caixinha de perguntas, perguntando coisas exóticas que vocês comem. E o que nós fizemos, trouxemos isso para o canal Maline. Eu tô muito feliz. Pegamos algumas dicas de vocês aí de gostos exóticos, e a gente vai provar aqui ao vivo pra vocês. E eu tô muito feliz porque a Jack Joy, ela... Como é que é o gatinho? Ela enjoa com qualquer coisa, então vai ser muito bom. É verdade, o meu estômago é muito sensível. Mas antes, vamos chamar a vinheta? Vamos lá! Roda a vinheta, meu filho! Não vou conseguir nem argumentar muito nesse quadro, de verdade, assim. Não é nem frescura que o meu estômago, ele não tá conseguindo aceitar. Fica tranquila, eu já deixei um baldezinho aqui do lado pra você, caso você precise. Tá? Me interessa. Se guardar, vai ter que limpar depois. Não, eu trouxe até uma aguinha aqui pra... Ó! Vamos lá! Nós separamos aqui algumas, né, dessas dicas e a gente... Você quer escolher por qual você quer começar? Vamos começar pro ovo já tirado aqui? E olha que coisa mais louca, porque assim, ó, eu sou apaixonada em ovos. A minha especialidade é fazer ovos. Não fazer cozinhando, não fazer aquela outra parte. E assim... Mas eu nunca... E olha que eu gosto de ovo pochê, ovo frito, ovo mexido, ovo não sei o que, ovo não sei o que. Agora, ovo com mel! É, exatamente. A Teixeira.cela mandou que adora comer ovo frito e mel. Que isso? E ó, você tem que dar graça a Deus, porque eu ainda fui bonzinho com você, porque eu deixei o ovo com a gema bem passada, porque era pra ter feito ele com a gema mole. Vamos provar? Aham. Não, mas primeiro prova você! Primeiro prova você! Peraí, vamos lá. Ovo frito e mel é o gosto peculiar da Teixeira.cela. Vamos lá. Peraí, vou parar, vou... É o seguinte, estômago, quem manda em você sou eu, você me obedeça, você vai com mesa aí! Bora! Você acha que quando eu consegui participar daquele riacho que tem que ficar comendo oi de cabra, não sei o que? Você primeiro? Não, né? Vamos lá. Você vai falar que é bom. Ai, que nojo! Para, Ricardo! Eu não nasci com esses quadros de comida. Se eu te falar, é gostoso, é gostoso, não é ruim. Prova! Não, eu não quero gema, não. Você vai, você vai. Eu não quero! Você deu na minha boquinha, agora eu vou ter na minha boquinha. Nossa, vai vir aqui! Olha a geminha, olha a geminha. Não, amor, só um pouquinho. Olha a geminha, agora vamos pegar a carinha. Abre esse bocão! Entra de bocão! Olha a geminha, olha a geminha. A geminha de bocão, eu... Hum, que gostoso! Que gostoso! Que gostoso! Não é gostoso, não fica gostoso? Não, não é gostoso. Mas não é ruim. Mas não é gostoso. Por um minuto, me lembrou, sei lá, queijo com mel. Lembrou, lembrou, tipo, um... Me lembrou um pouco de queijo com mel. Um bolinho, um bolinho de mel, um bolinho de... Quando você faz um bolo, que você bota ovo demais, com um gostinho de ovo no fundo, sabe? Maravilha! Ovo com mel, ovo com mel, tá aprovado. Não é delicioso, mas também não é uma bosta. Provado pra você, né? Que eu não... Não, eu vou falar... Vamos comer um aqui agora, que não foi mandado na caixinha de perguntas. Mas é uma coisa que o nosso violonista, Josimar Márcio, o moleguinho, ama comer, assim. E eu vejo ele comer e falo, cara, como é que você dá conta de comer? Eu nunca tive coragem de provar. Mas aqui, no canal Malini, a gente vai provar. Que é o quê? Sonho com ketchup. Agora você come primeiro. Eu comi o ovo primeiro, agora você come primeiro. Esse quadro todo vai ficar com cara de nojo. O Rick tá salivando pra provar. Faia, não. Vem cá que você vai provar, vem cá. Vem cá, Rick. Alguém tem que gostar dessa mistura, não é possível. Vem cá. Você filma de selfie aí. Entra aqui no quadro. Eu vou pegar minha guarda na... Pera aí. Você filma de selfie aí. Ó. Muito bom. Ué, eu tô doido, cara. Segurei um avestruz. Quer provar, amiga? Vem cá, Aninha. Provar? Vamos lá, vamos pra próxima. Que tinha mandado... Bolacha com ketchup? Bolacha com ketchup. Mas essa eu vou preparar pra você, ó. Eu vou fazer assim, ó. Oi. Nossa, velho. Nossa. Nossa. Olha o aviãozinho. Você faz aquele cajão bulldog que eu quero baba por todo lado. Ai, Deus Cara, não é gostoso Mas é ruim? Uma bosta Mas agora é a sua vez Só um pouquinho, tá bom, amor Chega, Ricardo Eu tô ficando com o ranço do cheiro do ketchup Isso aqui é a gente à noite no banheiro Tem dia à noite Vem com a câmera Não gospe Não gospe Engole Engole Que nojo A última sugestão De la chefe Malin Ramolese 15 Ramos Lise 15 Arroba Ramos Lise 15 Mandou Eu gosto de pão francês Com presunto E creme de avelã Eu acho que de todos Vem, Aninha Vem, Aninha Vem fazer parte dessa Aninha é nossa convidada especial Vamos lá, Aninha Acho que como você acabou de chegar Você pode ser a primeira a provar Tem uma maneira de dar as coisas pra eu morder E você põe o dedo limitando O que o tanto da minha Então vai, abre a boca aí Vai Agora abre Fica regulando É só Teve de avelã mesmo O presunto entra aqui Só pra encarecer o sanduíche mesmo Hum Não fede, não cheira No negócio Né? Ah Isso é bom E aí? Não foi de tão ruim assim? Foi sim Foi sim Não se iluda Não se iluda Porque você não irá me iludir Galerinha E aí? O que vocês acharam aqui? Escreva Eu espero que pelo menos Vocês tenham se divertido Porque a gente se ferrou O nosso estômago está aqui agora Todo zoado Mas o Rick Na hora que finalizar Vai comer tudo Porque ele achou delicioso Avestruz, né? O Rick é um avestruz Não, é surreal Gente, escreva aqui nos comentários Qual é a mistura mais maluca aí Que você gosta de comer Pra gente ficar sabendo aqui Né não? Exatamente Quem sabe Talvez a gente volte Com esse experimento É isso aí Curtam, compartilhem Mane pra todos os amigos E até um próximo vídeo Do canal Malini Se Deus quiser, né? Um beijo Tchau Obrigada Tem diarreia essa noite E aí Ui Au Ui Au Eu falava mais vezes, bicho. Não, inventa não. Por inglês. Não por inglês, não. Tem mais dinheiro.